Olá, meninas! Novidades pra amanhã, quarta-feira já, dia 22, tá? Lembrando que a gente fica em Rio Claro, interior de São Paulo, tá, meninas? Então, bora lá! Gostou? Venha na loja das nove à meia-dia da 165 e meia. Não posso, não tem problema. Manda pra gente no WhatsApp, tá? Que a gente vai tendendo de baixo pra cima. Então, tá olhando esse vídeo agora à noite? Manda uma mensagem, não manda mais nada. Espera a gente responder, tá bom? Pra você não perder sua vez no WhatsApp. Bora lá! Ó, gente, vamos começar com o croppedzinho da Frentz, né? Que é aquela, uma série, né, Carol? Fala! O quê? Ó, esse aqui era uma, é Frentz, não é uma série? É. Ó, bem antiga. Ela é tamanho M, 18 reais. Olha que graça! A academia veio essa calça, ó, toda bordada, gente. Ó, até no bolsinho ela é bordada. Achei linda. Tamanho M, 18 reais. Essa daqui é a original da Adidas. Olha que linda! Tem o top junto, tá, gente? É junto, ó, é coladinho junto. Linda essa blusa, tamanho M, 36 reais original. Essa daqui é uma regata... Ah, é da Elos, meninas, essa regata. Olha que linda! Tamanho M, 18 reais da marca Elos. Eu falo rapidinho, tá, gente? Mas eu sempre falo, porque sempre tem gente nova assistindo. Então, mas se você quiser uma peça mais detalhadamente, só chamar a gente no WhatsApp, que eu falo rapidinho mesmo, viu? Eu não consigo falar devagar. Gente, olha essa blusa aqui maravilhosa. Ela é transpassada, fica show no corpo. Ela é um tamanho M e ela vai sair 36 reais, tá? Linda! Serve pra mim. Meninas, coloca no WhatsApp se você realmente quer a peça, tá bom? Olha essa saia midi toda de poazinho, gente. Que linda! Tamanho M, 45 reais nova. Olha, tem bolsinho, tá? Estilo em linho, ó. Linda! Essa daqui é uma saídinha de praia. Olha essa saída de praia, que maravilhosa. Eu usaria até como vestido. Ela marca EXG, tá? Um GG. Um pouquinho maior de GG também serve. Apenas 36 reais. Esse macacão, gente, ó. É um macacão aqueles mais curtinho, né? Um pantacur. Ele é tamanho M. Eu vou fazer 18 reais, porque a pessoa deu uma costuradinha aqui. Acho que ele ficava muito decotado. Eu vou fazer 18 reais ele, tamanho M, tá? Se quiser, você pode tirar também. Bermudinha, gente, olha. É da Suzel, essa bermudinha. Olha que linda! Ela marca, gente, 48, mas eu acho um 46 que é melhor nessa. 31,50. Essa daqui é outra da Suzel. Essa é um 48 mesmo, tá, gente? Essa marquinha é ótima. 36 reais. Veio essa bermudinha, ó. Pra trabalhar é ótimo, que não é curtinha. 18 reais, tamanho 42. Essa daqui, ó. Novinha, gente. Olha que linda. Tamanho M, 18 reais essa t-shirt. Ai, esse vestido eu achei lindo, gente. Ele é tamanho P. Olha que lindo. E olha atrás dele, com essas pérolas. Maravilhoso esse vestido. Ele é tamanho P, 36 reais. Sainha midi. Olha essa saia, que linda. Da Aqua, tamanho M. E ela vai estar por apenas 45 reais. É nova, gente. Linda essa saia da Aqua. Calça. Ó, calça pra usar dia a dia, né? Tamanho P. Mas serve um M, porque ela estica. 18 reais. Croppedzinho novo. Olha que graça. Bem verão, né, gente? Porque tá calor. Tamanho M, 27 reais. Gente, esse aqui é um vestido frente única. Não, olha que lindo esse vestido frente única. É que tá com o cabide aqui, meninas. Mas ele é maravilhoso. Olha, ele tem esse recorte, tá? Lindo esse vestido. Tamanho M, 40 reais. Maravilhoso. Tá usando. Mais uma saia midi, linda. Com cintinho. Ela é tamanho M, 40 reais. Essa também é uma saia, gente, ó. Que veio da Sessia, gente. Marca top, tá? Ela marca G, mas eu acho um M fica melhor, tá bom? 45 reais, linda. Agora, gente, eu me apaixonei por esse vestido. Quase que eu provei. Mas eu preciso vender. Olha esse vestido. É um tecido nobre, tá, gente? Coisa top. Olha isso aqui. Olha a cor desse vestido. Gente, um vestido desse é mais de 250 na loja, pra mais. Aqui vai estar 60 reais. Ele é um tamanho M. Lindo, maravilhoso. Veio também esta blusinha da Cortelli. Ela estica super bem. Ela marca M, mas veste um G também. 36 reais da Cortelli Nova. Macacão novo. Olha este macacão, gente, ó. Tem a transparência aqui, mas tem bojo. Aqui também tem transparência. É um macacão longo, novo, lindo. Com zíper, tá? Tamanho G, 45 reais. Lembrando que esta semana tem correio, tá? Mas é só quinta-feira pra escrever a palavra. Então, eu não vou falar. Vou falar amanhã pra, né, pra vocês lembrarem. Olha esta camisa que linda. Gente, eu usaria como uma saída de praia isso aqui. Olha que linda. Ou você amarra assim, ó, e usa com shortinho, fica show. Tamanho G, 31,50. É da Renner, tá? Bermuda. Veio esta bermuda. É mais compridinha, tá, gente? Ela é sem lycra. Tamanho, 42, 18 reais. Shortinho. Ai, eu amei. Olha que lindo esse shortinho. Bem verão também. Tamanho P, 31,50. Olha esse lacinho dele. Que lindo. Essa daqui é da Zara, meninas, ó. Olha que graça. É um short saia também. Tamanho M. E 36 reais, gente, da Zara. Essa saia, gente, é uma saia midi. Uma saia, olha que linda. Ela é tamanho M, mas veste um G também, porque ela estica. Ela tá com isso aqui. Eu acho que só lavar a saia. Por isso que eu vou fazer, gente, 36 reais, tá? Linda essa saia com forro. Veio esta blusinha de onça. Veste de um P a um M, porque ela marca P, mas veste um M também. Está por 27 reais. Gente, esse aqui é novo. Tá amassadinho, porque tava na sacola. Olha que coisa linda. Tamanho G, 31,50. 9 reais, meninas. Ó, pecinha de 9 que tá mais simplesinha. Tamanho M, 9 reais. Essa daqui é tamanho P. 9 reais também essa t-shirt. Roupão. Vamos de roupão, gente? Ó, veio esse. Olha que lindo. Esse aqui é mais quentinho. Os três que eu vou mostrar. Tá? Tamanho G, 40 reais esse. Tem a... Eu acho que tem, sim. Tá, meninas? Depois eu acho. Não tô vendo aqui, mas eu acho que tem. Tem esse aqui também. Esse aqui já é um GG. Linguinha longa. 40 reais. E veio este maravilhoso de onça. Olha isso. 50 reais. É tamanho G. Olha, bem quentinho. Também tem o cinto, tá? Vamos de calça jeans. Veio bastante. Veio algumas calçadinhas. Tamanho 40 essa. 36 reais, ó. Tem um pouco de lycra. É da K2B. Ela é cinturinha média, tá, gente? Veio essa, gente. Eu nunca tinha visto da Rebook. Olha essa calça da Rebook com lycra. Achei super diferente. Tecido... Não é um jeans grosso, tá? Um jeans fino, gostoso. Ela é tamanho G, que é um 44, tá, meninas? 31,50. Meninas, olha isso aqui. Que coisa mais linda. Ela é da Bayuna, marca ótima. Macacão. Gente, olha. Novo, tá? Com etiqueta. Ele na loja, ele estava 239. Aqui vai estar por 60 reais. É tamanho 44 da marca Bayuna. Novo com etiqueta. Essa calça também, gente, que é dessa marca top, tá? A calça cara na loja, ó. Tem o zíper, ó. Olha que linda. Ela é com lycra. Ela é tamanho 36, tá? Eu acho que não pode ser um 38, mas 36. 45 reais. Linda essa calça. Veio também essa daqui. Mais basiquinha pra trabalhar, tá? Muitas meninas pedem, ó. Baratinho. 27 reais, tamanho 36. Veio essa. Ó, essa daqui é sem lycra, tá, gente? Que tá usando agora, né? Mais soltinha. Linda. Botonzinhos todos encapados. Tamanho M, 45 reais. Essa também, gente. Olha que linda. Uma jardineira com lycra. Essa daqui já. Ela é tamanho 38. Vai estar por 45 reais. Meninas, olha essa aqui, a larguinha, né? Que tá usando muito. Tamanho 40. É da... Acho que é da Renner, tá? Ela está por 40 reais. Tamanho 40, ó. Bem larguinha, tá? Que tá usando. Essa daqui, gente, é tamanho 46. Também é sem lycra, tá? É a modelinho mais larguinho também. Tamanho 46. E ela vai estar por 45 reais. Peraí, gente, meu braço. Veio também essa outra... Essa daqui é disparate, meninas, ó. Olha que bonitona essa da disparate. Tamanho 40, 31,50 com lycra. Essa daqui, gente... Olha essa. Também é com lycra, ó. Já tem os bolsinhos aqui, né? Do lado. Tamanho 36, 31,50 com lycra. Essa daqui, gente, é da Mux, tá? Marquinha boa. Olha essa calça da Mux, que linda. Ela marca 40 e ainda tá com pênis. Eu achei grande, tá? Mas, ó, lindona. E ela está por 40 reais, da Mux. Mais uma. Essa daqui é da Ardac, gente. Ó, também modelinho larguinho, ó. Toda despojadona, tá? Tamanho 38, 40 reais. Mais uma da Dardac. Marca boa, hein? Olha essa também, que lindona. Ela é tamanho 40, 45 reais essa da Dardac. Essa daqui, acho que é da Renner, Blue Steel. Tamanho 38. Olha que gracinha. Também toda rasgadinha, todo verão. 45 reais, tamanho 38. E essa daqui também é da Dardac. Olha que linda, gente. É essa? Amei. Tamanho 40, 45 reais, tá? Vamos agora de sapato. Depois de bolsa. Veio esse All Star original, botinha, gente. Olha esse All Star original. Ele é tamanho 33 e está por apenas 50 reais, tá? 50 reais no original. Veio também essa Visano. Tamanho 34, 31,50, gente. 31,50. Essa daqui. Essa daqui é chutes. Olha, gente. Novíssima. Tamanho 36, 40 reais esses chutes, tá? 40 reais. E veio esse aqui, Carme Steffens. Olha aqui, gente. Carme Steffens, tamanho 37, 45 reais. Tênis da Carme Steffens original. Veio essa bolsa, que é de ladinho, né? Pra quem que estuda também é bom, né? Eu acho que é um notebook aqui, gente. Está por 30 reais. Veio essa da Chanson, mas está mais usadinha essa. A gente vai fazer 50 reais, gente. Mas, ó, bem grandinha, tá? Mas a gente vai fazer 50, que está mais usadinha. Mas dá pra usar muito. Ó, duas repartições. Veio essas bolsas novas, ó. Veio essa. Gente, olha isso aqui. Que coisa mais linda pra balada. Agora, se você não quer alça, vem a alcinha menor com esse aqui, ó. Show esse aqui, hein? Essas são novas, tá? A pessoa vendia. Essa daqui está saindo 40 reais. Linda. Veio a verde. Olha essa verde maravilhosa. 40 reais nova. Ó. Veio a lilás, igual a verde. Tá aqui a alcinha. 40 reais. E veio essa um pouquinho maior, que eu achei maravilhosa. Você pode usar tanto assim, como assim. 50 reais, tá? Gostou? Venha na loja, gente. Se não, manda pra gente... Se não. Se não pode vir na loja, manda pra gente no ar. Beijo.